Faça o meu mundo girar, faça o seu mundo girar, fazendo o mundo girar, realidade capotar Tudo acontece com a permissão de ter, tô na correria junto com os amigos meus Fui? Então bora mano Não, vamos lá brother Nunca gravei não, só pra dar uma pilotada Vamos passar no posto antes Posto qual posto? Shell ali embaixo? Não, tanto faz qualquer posto Passar no posto, botar a gasolina Porra, mas tô com medo de acabar o Michel Sempre deixa daquele pique ali, aquela porra na reserva Porra, imagina ter que empurrar essa moto Pô, senti a moto, maior tempão quando eu dou um rolezinho Tá o papo? Já é, já é Bora, maior tempão quando eu dou um grauzinho Não, o grau é foda mano, é o Michel na garupa Eu sei pilotar um pouco, mas também não sou brabo Porra, maior tempão mano, é que eu não ando de moto Tinha um XJ6 também, uma SP Mas tive que vender pra comprar um carro, pra me trampar Mas já já pego outro, nome de Jesus Porra, nem prendi o capacete aqui Caralho, vou bater no pessoal aqui de bobeira A motinha do Michel tá zera demais mano Isso é louco, isso é louco Tá aguaiçando Não vi nem de tão longe não, moro no recreio ali Agora Já vai ficar louco agora, hein, pai Pulei porque essa porra é XT É XT essa porra Segura, Nunes, segura Segura, segura Tá com medo, cara Vou jogar, hein Pulei, cara Pulei, cara Pulei, cara Peraí que ele tá com medo pra caralho Pulei, cara Pua, porra, Nunes fica com medo, velho Mano, pode ficar tranquilo Só se machuca se cair, pô É suavidade, pô Pulei, cara O cara medroso, velho Caralho, que motinha boa, meu irmão Quer entrar aqui posto de gasolina Vamos botar etanol nessa porra e ver de qual é Itágua aí, mano Eu morava aqui Agora eu moro pro recreio Recreio dos Bandeirantes Aqui no Rio de Janeiro Qual é, mano? Tem que parar de medo, cara Porra, fica com medinho Deixa eu dar só uma jogada Mano, no máximo a gente cai Se cai, nós levanta Pô, meu chão é muito medroso, galera Porra Dá um pause aí nessa porra Dá um pause aí nessa porra Dessa câmera que não sei Chá diretão? É E se foda, então Não pode chegar à vontade Que se foda Tomar no cu, ah, que se foda Gasolina comum 4,60? 4,60? Que isso, velho Tá muito barato aqui, mano Vai quanto lá? Tá muito barato Tá menos caro, né? É, tá menos caro Pô, a gasolina comum lá Eu pago 5,20, pô É Mas é mesmo É, tá mais caro Do que a gente vai no que Caraca, o etanol O etanol lá do recreio É 4,50, pô O etanol lá, pô 4,70, né? Porra, tá bom, pô Não, não tá bom, né, velho Mas Mas melhorou um pouquinho, né? É, é o que tem pra hoje, né? Aí, meu parceiro Valeu, irmãozinho Bom serviço aí, brother Vambora Leva o celular no bolso Leva o celular no bolso Jogar 5 mil fora, assim Vambora, velho Bom que essa moto Não tá bebendo nada, velho Tá igual o Bissa, pô Bora Ih, caralho Errei a moça, caralho Fudeu, meu irmão Michel fica puto Michel tem uma paixão do caralho Que essa moto Porra, esqueci de novo De prender isso aqui, mané Pronto Do capacete E o Norvalha É aqui, né? Boa O Michel piloto tá bem Só que o Michel Ele é muito mansinho Na moto, mano Que dá uma leitadinha Dá uma chamada A moto do cara Tá incrível, mano Tá maluco Tem muita gente que fala A moto de jota Mas, porra Essa moto aqui é incrível Gostando, dá uma baixada Federal ali Dá uma acelerada Com a na frente Federal, né? Dá uma chamada Na alta Bora, vamos ver Essa bicha aí Tá pra brincar Bora, meu irmão Caralho, meu irmão Que motinha top, meu irmão Você é louco, velho Papai do céu Me dê logo Outra motinha dessa Meu Deus do céu Como é que essa moto Entra na curva, velho 195 Ela tá suave Estabilidade incrível Oito, o carro da fumaça Oito, o carro da fumaça Esses carros são só Tem que ficar de carro Caralho, que bom Caralho, que bom A carra está na minha frente O carro da fumaça Para mexer na fila Vai arrebentar sim Caralho, que bom são maneiro só podia andar um pouco mais né, essa moto é top, mas tá precisando de mais potência bicho é foda né, porque ele desligou esse ABS traseiro dele, então tem que tomar maior cuidado vai entrar aqui, caralho quanto tempo que eu não dou um rolezinho de moto irmão, fala aí mano, é maneiro andar na garupa né não, dá um papo, caralho é muito bom andar na garupa irmão, você é louco velho mano, mas caralho, tava falando que moto foda, essa moto é muito top mano, tipo, o que a XJ precisa um pouco mais é de motor velho, que ela precisava de mais força, tá ligado porra, aí tava top, mas cara, a galera fala da XJ, mas a XJ é incrível mano, a estabilidade da moto é monstra, o conforto da moto é foda, tipo, eu já andei em várias motos, meu coroa já teve moto pra caralho, e pô, qual é a maneira, e pô, todas as motos que eu já andei, já andei em CB1000, já andei em Hornet, porra, já andei em moto grande, irmão, toda moto que eu andei a mais confortável que foi foi a XJ, foi a XJ, e aí, agora o Michel só podia ficar sobe pra nós chamar um grauzinho de leve né velho, ó o cachorrinho, os cachorros tá aqui só assim ó, os cachorros tão com saudade, não é, tá com saudade, qual é a razão, para de graça, porra, qual é, descriançada na rua, e meu irmãozinho ali, qual é, é, mané, cheguei na casa do Coroa, deixa eu abrir isso aqui, caralho, aí, velho, e pega essa moto, o cara lançou um farolzinho, branco, caralho, tá muito foda, mano, skitzinho, porrada, e o cara vem me falar que tá sem dinheiro, só esses kits aqui são caro pra caralho, só essa porra de seguidão, uns 400 pratas, filho. Minha irmã, mal de louca, se alguém tiver dormindo pra acordar, né, mano, não tô com corona mesmo, parceiro, e eu que trampo com um monte de gente, corona tá na alta, tô gravando, isso apareceu no vídeo do Michael, não, o corona tá na alta, parceiro, ué, mané, fala aí, gostou, bonzão, não é, pô, tu que é o dono do canal, pô, foi bom, não, bonzão ficar na garupa, né, mané, porra, muito bom, velho, muito bom, não, paisagem linda, do Itaguaizão, monstro, natureza aí, ó, se tu chegar ali tem gambá, tem tatu, tem tudo, irmão, morcego que a gente come mais agora, pô, vai desligar isso aqui, tirar da minha cabeça, pô, E aí